Sou Ricardo Negro, artista do Grajaú, do extremo sul da periferia de São Paulo. O interesse pela pintura veio de observar fotografias. Quando eu era criança, eu olhava as fotos. Meu pai trabalhou como fotógrafo por uns 10 anos. Então lá em casa tinha monóculo, tinha alguns equipamentos e eu gostava de olhar os equipamentos, o flash, o revelador, algumas coisas que tinha lá. Depois eu comecei a observar as pichações na rua e os grafites, que era um movimento bem forte na década de 90. E aí no ano 2000, mais ou menos, eu fiz meu primeiro grafite. Foi com 12 anos, com meu irmão. E depois eu comecei a pintar e pintar. E com uns 15 eu comecei a fazer mais sozinho. Eu estava ali com 17 para 18 anos. Eu estava me formando na escola e pensei, poxa, o que eu vou fazer da vida? Uma pessoa me falou da faculdade de artes e eu falei, poxa, é esse caminho que eu quero. Comecei a estudar artes, artes visuais. E foi maravilhoso porque eu entrei em contato com a história dos artistas, com a história da arte, com os movimentos artísticos. Descobri o que é pintar em tela, tinta acrílica, pincel, técnicas em todo o universo dentro das artes. A partir daí, foi que eu descobri que eu poderia me tornar um artista plástico. Parece uma brincadeira, mas é bem triste, na verdade. Eu não via a possibilidade de ser um artista, de pintar tela e de ganhar dinheiro com isso. Não tinha nenhuma referência perto de mim de alguém que fizesse isso e desse certo. Foi na faculdade que eu tive essa sacada. Eu falei, poxa, eu posso ser isso, cara. E era algo que de fato eu curtia, pintar. E então eu comecei a fazer os meus primeiros trabalhos em pintar em tela. Fiz a primeira exposição, participei de eventos, concursos e tal. E comecei ali o meu processo de pintar. E fui me descobrindo. É como se eu transferisse os grafites que eu fazia na parede para as telas. Quando eu estava ali no último ano da faculdade, foi quando eu participei de um concurso de pequenos formandos. Eu pintei de forma intuitiva, assim, um desenho de umas casinhas. E aí dessas casinhas que surgiu a pesquisa, isso foi em 2009, surgiu a pesquisa das comunidades. Eu comecei a registrar o meu cotidiano, o meu dia a dia, lembranças que eu tinha da infância. A periferia de uma forma diferente. Começar a olhar o contorno que existe nas casas. Depois, quando eu comecei a me aprofundar mesmo nessa ideia, eu viajei para o Rio de Janeiro. E fiz uma pesquisa lá, fotografando lugares como o Complexo do Alemão, Favela da Rocinha. E a ideia dessa viagem também era desconstruir um pouco dessa imagem. Colocam na nossa cabeça que a periferia é perigosa e que a gente não pode ir nela. E a partir dessas fotos eu voltei para casa e comecei a pintar. Até que eu conheci um cara, assim, que é um parceiro. Ele se chama Nino Ramos. E foi um cara que me apadrinhou, assim, que me deu uma ajuda enorme. No processo de um ano, mais ou menos, eu pintei cerca de 26 telas com a orientação do Neno. E depois o Neno me ajudou a entrar em uma galeria de arte para fazer minha exposição. Que foi a Galeria Roberta Brito, a qual eu tive uma parceria aí por quase 4 anos. Dentro da galeria foi onde eu pude desenvolver mais a minha pesquisa. Na galeria vários projetos aconteceram. E desses projetos o que mais se destacou foi o projeto das Havaianas, o Retratos do Brasil. Rolou de uma história muito maluca. Eu estava viajando. Quando eu cheguei na Paraíba, a gente se perdeu lá em João Pessoa. Eu passei em frente à fábrica da Alpagartas. E aí, naquele momento, eu tive uma sacada, assim, falei, pô, poderia criar algo para eles. Quando eu voltei para São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um chinelo e fazer um desenho, gravar um vídeo falando. E apresentei esse projeto para a galeria. Um ano depois, mais ou menos, tinha um projeto que se chama Retratos do Brasil. Que é a ideia de mostrar a relação que o artista tem com a cidade. As Havaianas já conheciam meu trabalho e me convidou. Falou, olha, Ricardo, a gente tem um projeto e você tem o perfil que a gente quer. O seu trabalho fala sobre isso. E as Havaianas estampou três chinelos com minha pintura. Fiquei bem feliz, assim, porque ele primeiro teve um reconhecimento nacional. Vendeu bastante aqui no Brasil, aqui na América do Sul, até ir para a Europa. Na Europa teve um sucesso que nem a própria Havaianas esperava. A Havaianas Europa me convidou para ir para lá, fazer alguns trabalhos. E eu fui pintar algumas telas em Portugal, em Porto. E depois fui para a Inglaterra, em Londres, fazer um trabalho. E foi muito bacana, porque a gente não esperava que fosse vender tanto lá. Então teve outros lugares, como na Alemanha também, que decoraram a loja inteira com o meu trabalho. Além de entrevistas que eu realizei lá, que foram para o mundo inteiro. Para a Itália, para a França, para o Oriente Médio, para a Ásia. E foi um projeto muito massa. Eu sou extremamente grato por ter participado e que superou as nossas expectativas. Depois que eu saí da galeria, eu comecei a trabalhar por conta própria. Então eu fui buscar informação de como ter minha própria empresa e conseguir gerar o meu próprio negócio, assim, digamos. Continuei o que eu já fazia. Continuei pintando, participando de projetos, dando palestra, etc. O que eu posso falar de mais legal no meu trabalho hoje é fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. As parcerias. Poder estudar coisas diferentes, como uma série de desenhos que eu lancei agora em 2019. E tive um resultado, assim, muito positivo. O projeto que eu estou encabeçando, assim, com muita alegria é o projeto da minha loja virtual. A ideia de tornar a arte acessível às pessoas daqui da periferia. Porque a gente tem um problema muito sério hoje, que é a falta de espaços culturais na periferia. Na verdade, esse não é um problema de hoje. Esse é um problema que sempre existiu. Então a gente tem lá no centro de São Paulo várias galerias e no centro expandido, né? Para um público pequeno, relativamente, se você pensar, comparado ao Grajau. Por exemplo, que tem quase um milhão de pessoas e um único centro cultural. Então tudo que tem de cultura aqui na nossa região são as próprias pessoas daqui que estão encabeçando e estão seguindo em frente. Com saraus e com várias atividades, como no Ateliê Águila, Ateliê Salve Selva, no ECP. A ideia desse site é tornar a arte acessível para essas pessoas e ser um espaço virtual que a pessoa possa ver a arte e, além de ver a arte, ela possa consumir aquilo também. Então esse projeto, ele tem até um slogan que é a única galeria de arte especializada em artistas da periferia. O foco é trazer artistas daqui e mostrar que a gente produz arte e tem tanta qualidade quanto um artista que está na Vila Madalena, quanto um artista que está em Pedro, quanto um artista que está na Avenida Paulista. A ideia de fazer esse trabalho é valorizar o que eu já desenvolvo, que é um trabalho e uma pesquisa sobre a periferia, falar das coisas e o cotidiano que existe aqui. É um cotidiano riquíssimo, riquíssimo em cultura. Fazer esse trabalho voltado para esse público daqui está sendo muito importante para mim enquanto pessoa. Fazer esse trabalho voltado para mim.